É, meu filho, desse jeito. Não faz sentido. Mas é, e ele fala... Faz sim, porque é uma história linda, tem muitas indivíduas, eu tô amando essa história. Mas ele fala que é... Ele fala hoje em dia, assim, era muita imaturidade minha. Porque ele não achava que ele... Ele não se permitia gostar, entendeu? E eu sempre bati muito de frente com ele. Então ele terminava comigo e eu falava, tá bom. E eu ia viver minha vida, ia fazer minhas coisas. Eu não ficava em casa, eu chorava, eu sofria, eu sentia, mas eu não demonstrava, entendeu? Então ele falava, pô, a menina não gosta de mim não, pô, eu tô acabando com ela aqui, ela tá nem aí pra mim. Então, realmente foi muito desgastante pra gente, mas foi necessário, porque a gente conseguiu se moldar. Ele conseguiu respeitar o meu jeito de ser. Eu era uma pessoa machista, fria, sabe? Porque era aquele bloqueio, né? Tipo assim, eu não vou me apaixonar por ninguém, eu não vou gostar de ninguém. E aí ele não... Acho que o meio também, né? Tipo, é muito complicado. Você não sabe quem tá se aproximando de você porque gosta de você. Tinha muito isso. Muito. Muito. Então assim, foi bem exaustivo. Mas pra gente viver o que a gente vive hoje, em relação à nossa família, em relação à nossa maturidade como casal, de ter um diálogo, de ter troca. Eu falo, assim, eu passei por um processo muito difícil com minhas amigas, minhas amigas de infância. Porque elas vivenciaram o meu processo de sofrimento todo com o Léo. De perto. E quando eu voltei com ele na pandemia, eu não falei pra ninguém. Nem pra minha equipe. Quando soube. Não, eu não falei pra ninguém. E quando ele postou a foto que a gente tinha voltado, a gente tava tomando vinho, a gente tava super feliz, a gente soltou aquilo ali, eu não preparei ninguém. Eu tinha vergonha de falar pra minhas amigas, voltei de novo. Sabe? Elas não tinham mais o que me falar. E aí, quando a gente voltou, que a gente casou, que a gente tem filho, que a gente tá passando por um processo totalmente diferente, eu não consegui chegar pra ninguém e falar assim, ele mudou. Eu tô feliz agora. Sabe? A gente tá bem. Porque era uma parada muito distante de acontecer. Pra quem vivenciou o que a gente vivia ali de término de desgaste, não sei o que, entender o que a gente vive hoje, é muito longe. É uma parada que como... Uai, seu app de vídeos curtos.